Oi turminha, o nosso projeto de frutas e cores acabou, mas eu quero que vocês se comprometam a todas as vezes que a mamãe comprar uma fruta, depois que ela lavar, higienizar, eu quero que vocês passem a mãozinha assim ó, feche o olho, passe a mãozinha assim na fruta, na casca e pensem, será que é áspero? É liso? Hum, tem pelinhos que nem o kiwi? Depois a gente vai fazer assim ó, vai olhar a fruta e vai falar para a mamãe qual é a cor da casca, do lado de fora e do lado de dentro e o terceiro e último passo é comer a frutinha e aí fala para a mamãe, é doce mamãe, é azedo, tá bom? E hoje tem o último projetinho e nele você vai desenhar aquela fita que você mais gostou que a gente trabalhou Eu vou fazer, hum, deixa eu ver se você adivinha, hein? Olha só, eu vou fazer bem bonito para você adivinhar que fruta a tia Najara desenhou Vamos lá É, é o abacaxi, muito bem, agora é sua vez, faça o desenho da fruta que você mais gosta ou aquela que você mais gostou de fazer quando a gente tia Najara, tá bom? Tchau, tchau Tchau